Você quer comprar um Fit Zero Kilômetro? A hora é essa, sabe aonde? Direto do estoque da Superfit. É isso mesmo que você ouviu, você vai comprar o seu Fit Zero Kilômetro numa condição muito especial, direto do estoque. Aonde é grande, aonde tem todos os modelos, várias cores pra você escolher à vontade. Vem pra cá! É mais uma vez a Superfit inovando pra você comprar um Fit Zero Kilômetro. Mônica, é a maior operação de vendas do ano. Gente! Você não tem noção da quantidade de carros que eu selecionei e dos preços que eu estou fazendo. Então são 200 carros, um lote fechadinho pra você vir aproveitar. Agora é claro que quem chega antes vai pegar aquilo que quer, vai pegar a cor que quer, o modelo que quiser. Com preço bom! Eu vou te dar um exemplo de preço que você nunca viu. Dá uma olhadinha. Siena Fire 2012 Flex. É um Siena com porta-malas incrível. Sim, quem tem família grande tem que aproveitar um carro desse. O preço que você nunca viu, a partir de R$26,700, vai comprar Siena? Eu tenho certeza que você nunca viu o preço desse. Nossa! Mas é só aqui, é só os carros que eu tenho. Tem que correr. O estoque da Superfiat está fechado pra isso. Abrimos pra você vir ter a oportunidade de comprar um Fiat. Sim, a gente está falando de um Siena 2012, zero quilômetro. Pô, R$26,00 e quanto? R$26,00 e R$700,00. Olha, minha equipe está te esperando aqui. Sabe como é que chega aqui, Moni? Fácil, fácil. Fácil, gente, chegou muito fácil. Vem pela Vita Ferreira do Amaral, chega no Trevo do Tarumã, pega a direita, do ladinho da Unimed, tem estacionamento na frente, equipe te esperando. Equipe preparada. A Superfiat está a semana toda aqui de supernado. Vai malhar o Semi Novo aqui, tudo certinho. Vai malhar o Semi Novo, tem um plano de financiamento especial pra esses carros aqui. Essa semana você vai comprar um Fiat zero quilômetro aqui, direto do estoque da Superfiat. Vem!